Olá, eita lá com a Senhora do Amor, estamos na cidade de Bandeirantes, Paraná, passando aqui, não posso deixar de dar um abraço a esse homem, esse grande amigo nosso aí, né? Glória a Deus. Mas essa é o meu também, porque gravou a dois CD meu, não tem nada pra ele, nada, nenhum dos tal. Posso sim, posso, posso. Não vou falar isso, mas eu vou falar aquele que eu falo de graça também. Olha lá, é só pra ele. Tô uma passada aqui em Bandeirantes, tem um estudo, top aqui, pode passar que eu garanto. O telefone dele vai estar aqui na descrição aqui, ó. Eu não quero nem saber se é papado, passa, não pode provocar aquele que eu falo de presente. Abraço!